Eu vou começar esta reportagem, vai ser para os meus familiares e para os meus amigos em Portugal e no outro resto do mundo poderem ver, é oferecida para eles e é sobre a cidade de Nagoya. Eu vou começar apresentando o mapa do mundo, para poder localizar essa cidade. Vamos portanto fazer uma aproximação do centro do mundo, fica aonde? O centro do mundo fica mais ou menos por ali, mais ou menos o centro será mais ou menos aqui, esta zona. Mas a gente vai se deslocar para aqui, um pouquinho mais para estas bandas. Vamos ver que, onde nós estamos é exatamente aqui. É exatamente aqui. Só por passagem, eu vou dizer que estive a trabalhar na Rússia, aqui nesta cidade, de lá de Vostoku. Também estive ali, um pouco de baixo para o norte. O nome da cidade não está, mas é Havarosk. Portanto, vamos aproximar-se do nosso objetivo. Não é Tóquio, não é Yokohama e não é Osaka. Será mais ou menos no meio de Yokohama e Osaka. Aqui temos uma visão mais, um pouco mais alargada. Isto é o Japão. Daquela zona que está aqui assim, é a zona onde nós estamos vivendo. Eu vou fazer uma aproximação. Como podem ver, um bocado mais de perto. Tem três zonas, praticamente, distintas. São elas, a zona onde nós estamos, que é esta aqui, a Laranjada. Que é a zona mais industrial. Tem aqui um outro distrito, que é onde está o Circuito Suzuka. E a Parque de Espanha. E tem aqui esta zona, que foi a minha mulher a ser aqui nestas bandas. E é uma zona mais rural, mais fria. Então, a gente vai entrar aqui e vamos concentrar-nos aqui nesta zona aqui, a Laranjada. Que é a zona que eu marquei com o número 1, com a cidade de Nagoya. E já num plano um pouquinho maior, vamos ver as três regiões juntas marcadas, um traço grosso negro. Vamos aproximar então da nossa região. Da região em questão que é a nossa. Aqui é esta parte, portanto, é esta região que está, portanto, delimitada desde aqui, até aqui. Estas minhas práticas são a linha de metrô da cidade. A gente mora onde está aqui esta seta. A gente mora aqui. O centro da cidade é aqui. O morão espertinho. Aqui é o porto, a cidade. Aqui é o zoológico. O aeroporto é para aquelas bandas ali. E eu trabalho. A minha fábrica fica aqui para estas bandas aqui, assim. Portanto, aqui é onde nós moramos. Isto aqui é a linha do metrô. A linha do metrô, a gente mora aqui. Portanto, aqui é o... O centro da cidade é aqui. A gente mora aqui. É a estação de Maike. Não se pode ver. Portanto, eu vou levar-vos primeiro. Vou levar-vos aqui, onde é o centro. Ou seja, o centro... Seria, por dizer, em Brasília, a prefeitura, ou a Câmara, do nosso bairro. Ou seja, a nossa... Talvez seja de freguesia, ou alguma coisa assim. Depois vou com vocês até a um sítio, onde nós temos um edifíciozinho, que faz parte da nossa organização. Vou mostrar só como é que é o edifício. Depois vamos até o centro da cidade. Vou-vos mostrar o centro da cidade. Vou mostrar onde é que a minha mulher trabalha. E onde é que é uma das sedes... Uma das sedes, sim, do nosso movimento aqui também. Depois disso... Vou descer até o porto de Nagoya. Vou-vos mostrar o porto de Nagoya. Depois vou subir de novo outra vez. E vou-vos mostrar uma outra sede também do nosso movimento. E depois vou até o zoológico, que fica aqui para estas bandas. E depois do zoológico, vou-vos mostrar a fábrica onde eu trabalhei. E assim vai terminar a reportagem. Como não podia deixar de ser, vou começar pelo nosso apartamento. Vamos aproximando a porta. Aqui é a porta de entrada. Aqui é a porta de entrada. Aqui é onde a gente tem o carrinho do nosso bebê. Aqui temos as nossas coisas. Aqui é um armário de entrada onde se põe os sapatos. Isto é um quadro que a Natasha pintou na Rússia. Esta é a minha filha espiritual. A nossa filha espiritual. Aqui é a entrada. Tem aqui depois os chinelos. Pronto. Lá de botada tem aqui o quarto bem do lado direito. Com o trotor da luz. Aqui é o sítio dos serviços. Serviços de urgência. Aqui é o lugar onde a gente toma banho, lava as mãos. Tem a máquina de lavar, o esquentador. Aqui é as coisas da eletricidade. E a eletricidade esta ficar maluco. Aqui é onde toma banho e o banheiro. Aqui é pode ficar tudo cheio de água, inundado de água, que não tem problema. Não é como aí que a gente, para tomar banho, tem que censurar a banheira. Aqui é a cozinha e sala ao mesmo tempo. Aqui temos os apetrais, os instrumentos, ali é o lixo. Aqui tem a torradeira, o microondas, o geladeiro, o frigorífico. Aqui tem as loiças. Aqui tem a torradeira, o microondas. Aqui tem os pais, a família. Aqui tem uma roupita. Aqui é uma varanda. Aqui é uma varanda, pode haver uma varanda pequena, que está lá para fora. Aqui temos o telefone. Aqui é o quarto. Aqui é o nosso quarto, aqui é um armário. Deu ar-condicionado, o que é mais uma foto dos 10 pais ali em cima. Aqui é o nosso quarto. Nós dormimos no chão, está cheio de colchões aí. Aqui é uma janela. O chão da cozinha é esse, então é uma coisa, até como viria um relógio. Aqui o calendário. Aqui é um sofazito. Cadeira do Luiz. É uma armada de roupa. Aqui temos mais uma foto dos verdadeiros pais ali, que é muito conhecida. Então, se apresentar mais o vídeo e a janela. E é só isso. Pronto, agora vamos para a rua, vamos ver o que é que tem. Não podia deixar de ser. A reportagem tem que começar aqui no nosso apartamento. As nossas pequenas coisas. Aqui é uma coisa, daqui a se é, meter água quente para o leite do Luiz. Ali as coisas do Luiz, de bronze. Ali é uma coisa do arroz, fazer arroz e segurar o arroz. E agora vamos para fora. Vamos ver a minha bicicleta. Vamos em direção à estação. Ou seja, à sede da prefe... À sede de... À da freguesia. À sede da freguesia daqui, do bairro. Aqui é o edifício lá em baixo, é o tal edifício da prefeitura. Vou mostrar agora. O tal edifício da prefeitura. Não estou não para chegar lá perto, porque... Mesmo em frente, estão a fazer obras. Não tenho chance de chegar lá perto. Vou mostrar aí em frente onde é que é. Espera de onde não é ali. Onde está a sucesso de trabalhadores, onde é. Não está funcionando. Aqui é o local onde eu... É uma agência através da qual eu aluguei um apartamento. Eles fazem a... Alugam. É uma... É uma imobiliária. Aqui é a rua. Como podem ver. Ali é o... McDonald's. Agora vou mostrar onde é que é a escola da Liliana. E tal. Este aqui é um centro... É um centro de metrô. É um centro muito grande. Aqui é a escola da Liliana. Como vêem aqui é... Este edifício. Que é o parque. É o parque onde elas costumam brincar. Com o relógio. Elas estão ali em tibas. Onde estão as crianças. Ali é um outro. Por um visto. Está uma sala que daqui não sei. Está ali embaixo. Aquelas janelas. Lá embaixo. Esta escola é uma escola budista. É enorme. Vai até lá ao fundo. Até ali. Aquela entrada ali também pertence... Aquele carro. Que diz que pertence à escola. Isto aqui faz parte do... Do templo, né? Faz parte da escola da Liliana. É o templo. É o templo... que pertence... Onde o Verdei Pai já esteve, tem lá em cima uma antena parabólica, esta é a parte de fora, uma lateral do edifício. Aqui é a parte da frente, tem ali a entrada, lá em cima coisa dos 373.600 que é, e aqui é a porta da entrada. Está assim o sol meio estranho, tem os guarda chuvas, e a porta da entrada, como se pode ver, tem ali o painel, já vou entrar lá dentro. Tem ali a... O Royal Church. Já é dentro do edifício da nossa igreja, a foto dos Verdeis Pais. Aqui, portanto, isto aqui é uma mesa, no fundo tem um piano, aquele indivíduo não é membro, eu vejo aqui uma loja que quer trazer uns produtos para os fotocopriadores. Aqui é a porta da entrada para vocês virem. Aqui é o Vian, que é o Viança. Umas calas lá para cima. Aqui é tudo quanto é vídeos de conferências. Aqui é um armário com livros. Literatura da nossa igreja. Aqui nesta pancada vamos vir algumas coisas, mais detalhes. Aqui é um CD sobre músicas e canções sagradas. Aqui cassetes de óculos em mim. Aqui tem aqui fotos a vender, 100 anos de cada, ou de 150 escudos. Aquelas fotos que eu ponho na carteira pequeninas. Aqui tem aqui as fotos que vocês viram lá em casa. Emblemas. Aqui são postais que também estão feitos pela nossa igreja, que também estão à venda. Aqui tem material para os membros comprarem. São postais também da nossa igreja. São velas. Velas em junho, velas a um. Aqui se põe o dinheiro, se compra ou põe o dinheiro dentro daquela caixa. Aqui alguns postos sobre informação das bênçãos. Aqui tem umas flores. E os jornais, portanto. Isto é sobre a América Latina. As notícias, portanto, mais recentes da providência. Atual. Tem aqui, portanto, uma pancada com vídeos, portanto, sobre conferências também. Está cheio. Aqui é um escritório de entrada, portanto, é um escritório que eu já vou mostrar melhor. Aqui esta pancada é tudo da televisão Um Só Mundo, portanto, conhece a televisão Um Só Mundo. Sobre notícias do mundo inteiro da providência. É uma equipe de jornalistas japoneses que acompanham. Portanto, estava a dizer que é aquele armário ali. Uma equipe de jornalistas japoneses que acompanham nós para onde aquilo vai fazer por turnos. Estão sempre acompanhando o nosso pai. É um escritório, como já vi, mas as minhas irmãs estavam ali dentro. Porta para ser lá para fora. Aqui é um prédio muito novo, bonito. Aqui é um restaurante. É o restaurante Dennis. Está para trás de uma árvore. É o Dennis, como podem ver. É a porta de entrada. É da parte de Dennis. É difícil para ver. É de cor de rosa. Tem um estolo de 5 milímetros. O pé é muito alto. O pé é de novo. E por cima, não tem aquelas janelas com aquelas cortinas. É... Tudo pelo andar que tem só o nosso movimento. Eu não sei bem o que aquilo é, mas eu vou lá dentro e a gente já vai ver. Estamos na rua. Mesmo por trás da nossa casa. Eu agora subi um prédio muito alto. Então foi marcado em cima. Podem ver lá em baixo está a avenida. Esta avenidona enorme, com duas... Uma, duas, três, quatro faixas para cada lado. Isto é mais do que normal aqui na cidade de Nagoya. Esta cidade é caracterizada precisamente por ter grandes avenidas. O prédio onde a gente morou antes, primeiro, é aquele ali. A gente já morou naquele prédio lá. Tem aquela bola lá em cima. E agora estamos... Aquilo é o templo budista, que está ali em frente. E agora estamos a morar, exatamente, neste prédio que tem aqui estas... Estas... Aqueles verdes à entrada. É aquele prédio que está no meio dos dois, de um castanho e um cinzento. Tem aquele ali... Tem aquelas coisas ali, aquelas verdes. É isto. Só que a gente mora numa parte de trás não dá para vir por aqui. Aqui é a parte da frente do prédio. Portanto, ali mais para trás... Aquilo é um pavilhão novo que fizeram agora. Um pavilhão de beisebol. É uma coisa enorme. É uma redoma um bocadinho realmente grande. Olha o fundo lá das cidades. Olha lá as montanhas lá para trás. Este é um dos lados da cidade. Veja um pequeno prédio lá ao fundo também. Já fica perto... Ah, não. Este prédio é o caminho do meu trabalho. Está cheio de prédios aqui. Este prédio também é um prédio que fizeram agora. Que é enorme. Fica pertinho da... Da ajuda de freguesia. A ajuda de freguesia aqui da cidade. Fica que vai por esta avenida a cima ali. Ali do lado direito. Depois daquela avenida faz uma cintinha para a direita. É uma redona enorme. O carro está por aí. Tem quatro faixas a cada lado. O braçal tem duas. Estas aves toda a outra parte. E aqui já é para trás. Está tudo cheio de prédios como podem ver por aí. Para nada a enganar. É prédios por conta de cintos. Prédios mais prédios mais prédios. A cidade é cheio de prédios. Este é bem longe. O meu cabra tem um zoom fantástico. Trinta vezes. Dá para ver assim bem lá no fundo. Como é que as coisas são. Agora vamos ao outro lado. Para ver. Como é que é o outro lado da cidade. Eu agora estou do outro lado do prédio. Mas não estou com medo. Porque aqui tem o sol a bater de frente. Tem medo que vai ofuscar a imagem. Qualquer das maneiras. Portanto. O prédio onde eu moro. Continua a ser aquele ali. Ali é a entrada. Tem as bicicletes. Continua a ser aquele ali. Continua a ser aquele lá. Aquela gineira nos descontores. No meio do princípio. A entrada no meu apartamento. E havia aquelas gineiras. Não sei se chegou a ver lá de esquerda. Eram aquelas aquelas. Ali está o pavilhão. E agora vou mostrar-se agora para este lado. Que tem sol de frente. Eu com medo. Mas quando eu trabalho no trabalho. Ali ao fundo está aquela prédio. Com aquela pique no teto. Para ali é onde eu trabalho. É onde fica a minha fábrica. É onde eu trabalhava. Que agora está no trabalho. Fica 30 minutos de bicicleta. E eu não fui lá dentro. Mas estava fechada a porta aí. Eu queria filmar lá dentro. Do nosso movimento. E aí estou no mesmo prédio. E eu subi até o outro piso. E estou a filmar. Que é um parque de relacionamento. Que fica perto da nossa casa também. E esta aqui é a mesma avenida que ao bocadinho. E a gente esteve a ver. Já do outro lado. Eu estava a tentar filmar o centro. Onde tem a torre da televisão. O centro da cidade. Mas aqui tem os prédios. Este prédio da França. Não deixa ver. Aí eu vou parar por agora. Eu vou aproveitar agora. O que o sol encobriu. Isto fica por trás já. Isto é outra avenida. É o mesmo tipo de avenida. Mas está paralela àquela. Que é deste lado daqui. São as duas avenidas enormes. Portanto é aquela que está ali. E lá ao fundo. Onde tem aquelas torres. É o centro da cidade. Aquelas torres ali. A chancelha dos Correios. Que aqui é. Só que o sol está agora. Coberto por uma nuvem. Estou a aproveitar. Mas já está quase a sair para fora. Eu vou ter pouco tempo de imagem. Aí. Eu vou ter que parar. Isto é cheio de neons por aqui. Ó. Os prédios. É tudo cheio de publicidade. O que não falta é publicidade. Está. Tudo quanto é. O prédio está tudo marcado. Com cartazes. Com treios. Com tabletas. Ali em baixo. É tudo cheio. 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 E bonitos. Bem feitinhos. Bem pintadinhos. Bem. Esta é a entrada do prédio. Com as caixas de Correia. Um placar de fixações. As caixas de Correia são assim. É. Tem um cadeado. Com o nome. E. Depois tem a porta de entrada. Este prédio aqui. Onde eu estive agora a filmar. Que é. Tem o nome do prédio ali. Sem. Com. Nem. Chamar. Mansão. Não sei o que. Eu troquei um pouco a ordem. Que de inicialmente tinha. Falado. Fui primeiro a ver. A creche. E está tudo trocado. Mas eu vou mostrar tudo. Que é a entrada do nosso prédio. Que é a entrada do nosso prédio. Aqui é a garagem. A garagem vai até lá o fundo. Tem lá uns carros lá em baixo. A garagem vai ter lá umas carrinhas ali. A garagem é dos colombianos. Os vizinhos. É. Aqui é a entrada do nosso prédio. Pronto. Aqui é um canteirinho. A canteirinha de cimento ali. Vou parar que vai lá um bocado. Aqui é uma vista mais aproximada. Portanto. Aqui é a entrada. Tem este canteirinho daqui. Mais este canteirinho dali. Aqui portanto é o nome do prédio. Na Goia. Monção de Na Goia. Tem ali as caixas de correio. Aqui é a entrada do prédio. É a entrada do prédio aqui. Meio escura. Com pouca luz. A gente vai entrar só para ver. Ali é aquela caixinha azul. As cartas às vezes vêm com retentos duvidosos. E o nome dos correios põe ali. Prontos. Vamos ver. É assim. A imagem. Aqui é o duvidosos. Aqui a nossa caixa é o 3D. E depois tem aqui o elevador. Vamos descargar no botão. Vamos esperar o número 7. A gente vai ter o número 1. Aquela de ficar piscando. Não piscar nada. 6, 5, 4, 3. Anda lá. Que tal vamos gastar a fita. Que tal vamos gastar a fita. 2, 1. Só se quero mostrar o interior do elevador. E depois daí vou fazer uma parada. Vou tomar um café. Vou lá a casa. Vou comer. Vamos ver a fita. Ver se está mal feita. Vamos abrir. Quero um ventilador lá em cima. Este do elevador. E agora vou carregar no terceiro. Vou fechar a porta mais rápido. Fechou. E vou tomar um cafezinho aqui. E depois faço o resto da filmagem. Vão sempre a cidade. Talvez só amanhã. Porque depois já não vai dar tempo. Então, meus cumprimentos. Até a próxima. Obrigado. Desculpem lá. Esqueci de me dar uma ideia do que é o corredor. Saí do elevador. O elevador está aqui. O elevador está aqui. O elevador está aqui para trás. O que é o elevador. Saímos do elevador. Ali é a casa dos vizinhos. Tem uma escada à escadaria. Tem uma janela do corredor. Que é o prédio da frente. Do lado aliás. E é que estas coisas aqui. É da cozinha. É uma espécie de unzaustor. Que puxa ao fundo das cozinhas. Das cozinhas. Das quartas. Que é o prédio dos vizinhos do lado. No prédio daquele lado. O fundo da última porta. Como vocês ao bocadinho já viram. A gente vai entrar aqui. Pronto. Agora a gente despeça então. Vamos se alçar. Eu estava a pensar que ia ser possível só amanhã. Mas eu hoje ainda vou fazer mais um pouquinho. Então. Aquele prédio ali. Que estamos a ver amarelo. Fica mais ou menos. Quase em frente ao prédio onde eu moro. E. Portanto. Eu agora estou a vir. Por esta avenida abaixo. Estou outra vez em cima de um prédio. Estou a vir por esta avenida aqui abaixo. Por aqui abaixo. Estou a ir até. Ao centro da cidade. Portanto. O centro da cidade. Fica ali com aquelas bandas. Não sei se estão a ver ali. Aquela. Aquela torre ali. É a torre da televisão. Portanto. Eu vou ter que ir por esta avenida. Até lá ao fundo. Por esta avenida toda. Até lá em baixo. Ali faz uma ligeira curva. E vou sair ali. Depois eu vos mostrarei o resto. Só vou dar-me mais uma mostragem da avenida. O vento tem quatro faixas para cada lado. É tudo muito organizado aqui ó. É tudo muito organizado aqui ó. Bom. Devido a vários problemas. Especialmente para não ter tempo. Eu vou tentar dar uma imagem aérea de cima de um prédio todo cheio de obstáculos. Uma imagem bem destruída. Vou tentar aproximar o mais possível da realidade. Aqui é o centro da cidade onde tem aquela antena de televisão enorme. Portanto. É a faixa central uma avenida. Portanto. Essa avenida portanto. É de um lado dali. Como podem ver. E é do outro lado daqui. Que tem aí os carros. Portanto. Aquilo ali é. É um parque. É uma faixa central arbolizada. Portanto. Que divide portanto. As duas. A avenida. Portanto. Está ao centro dessas. Ali naquela ponte que está ali. É uma ponte para peões. Por baixo passa uma perpendicular. Uma avenida perpendicular. Pois. Faz um T. Faz uma cruz. Um cruzamento. Ali naquela antena ali é o centrão mesmo. Para lá ainda tem lá mais. Ali é que é o centro. É um pouquinho já ao lado. Mas é. Para terem uma ideia. Da arbolização. Ali é a base da antena. Não sabia que estava coberta com árvores. Mas se tiver tempo ainda mostro. Agora vou para o outro lado deste prédio. Para vocês poderem ver. É que eu tenho que. Eu. Outra coisa. Que eu quero fazer. Essa aumenta. Eu vou marcar a data. E a hora. Porque eu quero registrar. Bem. A data não está crescendo. Saiu agora. Pronto. Assim fica marcado. E como vocês podem ver. Já são quatro e meia. Tenho que ir buscar a minha filha. A escola. Não vai dar muito tempo. Estar aqui a filmar. Eu só vou fazer isto hoje. Vou-me embora. Agora vou do outro lado do prédio. Espera aí um pouco. Isto aqui já é do outro lado do prédio. Eu trouxe o prédio para o outro lado. Isto é a tal faixa central. Com árvores. Que tem esta avenida deste lado. E tem outra igual do outro lado lá. Portanto tem ali um prédio. Está ali muito bonito. Tem aqui uma avenida que se cruza com esta. A outra avenida que passa do lado lá. Fica por trás daquelas árvores. É para onde vem aquele carro que está ali. Agora para alguns semáforos. Vem por ali. E avançam por esta avenida. Por este arboreiro. Até lá. A outra ponta onde a gente viu a antena da televisão. A nossa casa fica para aquelas bandas. A gente veio agora para uma outra paralela. Que fica. Quando eu apontei agora a câmara. A testa é faixa. Dali daquele lado. Fica portanto a câmara municipal. Ou seja onde está o dono da cidade. E o dono da região aqui. Como já no Brasil é os prefeitos. Já esqueci. É presidente da câmara. É o presidente do governo civil. Por assim dizer. Eu ainda vou lá dar um salto. Mas não vai ser hoje não. Estou um bocado insatisfeito. Porque não me dá uma visão muito perfeita do centro. Bom. Eu já tenho. Eu tenho a fita quase no meio. Por isso eu não quero gastar muita fita. Porque eu tenho que ir a vários lugares. Até a próxima. Aqui é o centro da cidade. Ali é a antena da televisão. Tem aqui uma fonte. Aqui já há um festival aqui. Estão as coisas meio tapadas. Ali é a Olimpics. Mostra as máquinas de fotografia no teu prédio. Os prédios. Aqui é uma central de autocarros. Da cidade. Aqui é a torre da televisão. A gente vai para lá já. Aqui é uma outra vista do mesmo local. O centro. Tem ali. A gente vai já ali onde eu estou a filmar agora. Aqui é uma estátua. Tem ali prédios enormes lá em baixo. Um tem aqui para ver. Traito sem elevadores. Tem aqui uma igreja. Tem aqui este outro prédio aqui. Não sei o que é isto. Acho que é um teatro. O central, que é a tal fonte, mais uns prédios desta banda. Agora já estou do outro lado, ainda aqui é no central, continua a ser este aqui, acho que vão fazer aqui um espetáculo qualquer, estão a preparar um pouco ali em baixo, a gente vai já descer ali, está escrito Central Park, tem esta passadeira para peões, eu tenho pouca fita, porque você não quer demorar muito, como o pessoal está a bater daquele lado, eu vou virar para aqui, que é uma estrutura que estão a fazer agora para este festival que estão a fazer aqui, não sei o que é isso, mas a gente já esteve, tem aquela fonte, e aí está o sol de frente, se você possa sair do outro lado da avenida para sair para aqui, tem um restaurante ali em cima, estou filmado de frente para o sol, vou dar a volta, eu tenho 20 minutos de fita, e uma hora de bateria, tem pouca coisa, porque eu não vou demorar muito, vou ver esta coisa que está aqui. e agora já estou aqui mesmo no central, tem aquelas letras, ao quadro mostrei, os caras estão fazendo um diretor, aqui, que é o superfície, que é o espetáculo, com esse espetáculo, com esse espetáculo, com esse espetáculo, com o espetáculo. O caso do meio ali de trás. Agora vamos ver lá em baixo como é que é. O mitê dos campos de Eliseu, ali em baixo. Ali está cheio de lojas. Já é dentro de... Aqui tem as barraquinhas. As barraquinhas aqui à volta. As pessoas estão sentadas. O que é a base da ditada cuja antena da TV? Eu olho a TV e tal. Estão em baixo nós. A coisa fica lá em cima. Aqui é os pés. Até o alto tem as barraquinhas da festa. Isto não costumo estar aqui. Hoje é só hoje porque... A verdade é a festinha aqui. Só cola e inveja. São petiscos famosos aqui no Japão. Aqui estão em cima daquela ponta que passa perto. Com a quadra que vocês já viram quando eu comei a ir para o outro lado de cima. O prédio. Esta avenida vai lá para a nossa casa. Que são por ali. Aqui são os prédios. Tem uma exônica nesse final. Aqui é a pontezinha como vocês podem ver. E agora vou formar o outro lado da avenida que vai lá para a estação... Caminho de Ferro para a estação de cima. Aqui tem mais um prédio. Pronto. E agora vou em direção aqui. Estou a ver o arvoreiro. Por aí abaixo. Estou no meio do arvoreiro. Vou mostrar mais um pouco. Portanto eu desci aqui por esta ponta abaixo. Vou atrasar para o que viram. Viemos dali. Descimos aqui por esta ponte. E agora... Aqui é a base da ponte. Agora estamos aqui em baixo. Isto aqui é um... É um parque. Um parquezinho pequenininho. Aí estão vendo uma visão melhor. Aí está a tal avenida. A ponte. Aqui é um parquezinho. Aqui estas estrelas que tem aqui no chão. São estrelas que tem os nomes de artistas. Artistas... Vários. Bert Lancaster. Aqui é o Elton John. São estrelas de cinema e da música. Aqui tem feito com água. Uma espécie de relógio. É lá... Não sei o que é que é. Aquilo muda. Muda com... Não sei o que é que é aquilo. Aquilo muda. Estão mais ou menos a ver. Aqui é uma água. A Liliana já esteve aqui. Está vendo? Já mudou. 10 e 14. Agora eu vou mais pertinho para a altura ver. Para a gente ir mais perto. 10 e 15. Agora já é dentro do lago. Dá para andar aqui dentro. Estamos ligados a estas fontes. Estes retuches. É muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. Estão estes tapetes que tem. Aqui esta aro. A gente vai desligar. A gente veio dali onde está a antena. Na bicicleta. Estamos ali por trás dos prédios. Estes prédios aqui por uma avenida. Queremos sair aqui nesta avenida que tem a passadeira primeiro agora com a bicicleta. Estes atuais separados. Estes passam viados lá em cima. É uma autoestrada que não entra na cidade. Atravessa o país. Ali aquele complexo de prédios que estamos a ver lá ao fundo é a chamada prefeitura. Que é o centro nervoso da cidade. É tudo feito em edifícios muito antigos. Tem edifícios japonês. Podem ver o quilhado, por exemplo. E ali aquele edifício enorme. Todo ele. É só uma camada municipal. Longe. Ali também tem edifícios de administração da cidade. Com as perspectivas tecnologias. Com as perspectivas tecnologias. Com as perspectivas tecnologias. Com as perspectivas tecnologias. Quando é deixado de saber isso. O Japão é um país super tecnológico. Muita gente veio lá debaixo. Estão a ver a antena. Veio dali. Lá por trás daqueles prédios. Devíamos sair aqui. Aqui é a zona da prefeitura. Agora estou de frente. Estão a ver esses randilhados. Estes randilhados aí em cima. Tipicamente japonês. É o edifício da prefeitura. Ou seja, da câmara municipal. Está um pouco escuro porque estou de frente para o sol. Estes prontos. Aqui são os dois blocos. São os dois edifícios. São os dois blocos. São os dois edifícios. Estes prontos. Já estamos dentro da área do castelo. Na Goia. Isto aqui é um parque público. Mas para entrar dentro do castelo tem que se pagar. Eu não vou pagar. Fica lá o fundo. Não sei se tem algumas fotos. Aquilo ali é o símbolo da cidade. É uma espécie de um peixe. É o símbolo do Grampos. Que é a equipe de futebol do Queiroz. Que é um treinador português. É a chama Grampos. Prontos. E agora vou em direcção ali. Mais ou menos para aquelas bandas. O meu trabalho se vale para aquelas bandas dali. Só vou fazer referência aqui a uma beleza natural. Que se chama portanto uma fonte com água. Só para embelezar o filme. Aqui dá para ver um pouquinho mais de perto do Tecuís Castelo. Eu já estou mais perto do meu trabalho. Vou fazer uma aproximação. Estes castelos antigos. E agora vou por esta rua aqui abaixo. Em direcção ao meu trabalho. Aqui já era onde eu trabalhava. Aqui é um dos blocos da fábrica. Aquele ali. Mas ele fica por trás. Já vou mostrar. E o meu dentista. O meu dentista ficava ali assim em cima. Com a prega ali para trás de um treinador. Ao longo ao lado. O bloco que eu filmei pela parte da frente. É aquele ali. Agora já estou por parte de trás. Este barracão aqui é da fábrica. É um armazém de materiais. Ali ainda a gente trocava de roupas. Era ali em baixo. Aquela janela ali. Aqui é um parque de assinamentos já da fábrica. As canhias são da fábrica. Ali é o escritório. Está fechado hoje. Este edifício é da fábrica. Tem alguns quartos. As pessoas dormem. Eu trabalhava exatamente aqui. Aqui neste edifício. Este edifício incendiou. Por isso é que eles fizeram um novo. Trabalhava mais ou menos ali. Onde estão aquelas janelas ali. Ali naquele lugar que não tem janelas. Era ali onde eu trabalhava. Prontos. Agora já estou na parte de trás da fábrica. Estava quase firmei dali. Agora estou para cima daqui. Trabalhava ali. Onde está aquela portinha. É o primeiro andar. Aquelas caixas era eu que as fazia. E ali as máquinas. Aquilo para a visão que está ali. Também é da fábrica. Aquilo ali em cima. Só uma rola estreitinha. Isto já é outra fábrica. Estes caminhos já não é da nossa. Portanto eu trabalhava ali. E aqui ao lado. É a casa do dono da fábrica. Portanto está ali a velha autista. Aqui é a mãe dele. É a viúva. Ali é a entrada da casa. E portanto é... Fica tudo pegado. Aqui é a Estação dos Caminhos de Ferro. Este prédio aqui. Este é a parte. Parece que não tem nada. Porque aqui no Japão é tudo subterrâneo. Aqui cruzam-se as linhas do metrô da cidade. Mais as linhas do comboio. O comboio-foguete. E os outros também. Eu já andei cerca de 15 minutos. Desde a minha fábrica até aqui. Agora vou dar mais um pouco. Mostrar onde é que achei o trabalho. Este edifício alto e fininho é onde achei o trabalho. Este aqui. Eu não sei qual é o que é que ela trabalha. Mas conto... Este edifício. Portanto está nas mãos. Ou seja, está alugado. Tudo ele. O nosso movimento. A gente veio por acolá. Veio dali daquelas bandas. Veio dali debaixo daquela avenida. Aquilo é... É longe. Muito longe do meu trabalho aqui. E agora vamos para acolá. Que é onde está mais um dos... Red Cota da nossa igreja. Ali por trás escondido há mais um tempo. Desse tempo budista, acho. Portanto é que é um lugar bastante movimentado. É este edifício aqui. É a proteção do nosso movimento. Mas ali vendem kimonos ali naquela loja ali. Kimonos japoneses. Isto é uma rua estreitinha aqui no Japão. E aquele edifício que está ali é o edifício da... Portanto da igreja de unificação aqui em Nagoya. É mais um dos centros. É edifício novo. Isto aqui é a entrada. Pode ser ali o símbolo. São lá uns membros. Só para lembrazar o vídeo vou dar uma noção. Aqui é outro lado. Uma em direção a casa. Como vem do local onde a Chia trabalhou e serve da igreja de unificação. Aqui é... É dentro daquele arvoreto central. Daquela avenida central. E... Portanto... Aqui acho que é mais ou menos onde termina este arvoreto. Tem aqui um parquezinho também. Podem ver aqui é a avenida. Vou acelerar os carros por aí abaixo. Eu agora vou almoçar e... Eu agora vou almoçar e depois não sei se vou hoje ao Porto de Nagoya. É um edifício muito bonito como podem ver. Pronto. Eu agora tenho só 10 minutos de fita. Vai ser para fazer o Porto de Nagoya e para acabar com esta brincadeira. Por isso vou me despedindo por agora. Acho que a minha casa fica lá para as bandas onde eu filmei agora. Aí vai por trás daqueles prédios. Aqui há algumas pessoas que estão no parque afilharada. Até já. Aqui é o mapa da cidade de Nagoya. A gente mora... A gente mora ali. A gente agora veio até aqui abaixo. Estamos aqui. Portanto, aqui já estou no Porto de Nagoya. Aquilo que estamos ali a ver ali é uma torre. Acho que tem um restaurante lá em cima. Dali parte um barco também para fazer... Como é que se fala? Como é que se fala? Turnos assim dentro do mar. Ali tem uma ponta, aqueles arcos. Ali é um armazém. Aquele arredomaliel aquário. Está cheio de peixe. De quanto é espécie lá dentro. Eu já lá estive dentro. Aqui é uma coisa de informação. Aqui é um edifício de escritórios também aqui do Porto de Nagoya. Tem só sete minutos de fita. Portanto, esta avenida vai lá ao centro da cidade. E este edifício aqui é... Autoridade na área. O sol estava até agora de frente outra vez. Prontos. Isto é o que podem ver. É assim. Ali fica o mar. A gente vai já lá. Tem aqui estas arrozinhas. Ali é um parquezinho também. Está aqui numa ponta em cima da estrada. Ali ao fundo é um ponto que estão a construir. Tem 5 minutos de fita. Até já. Isto aqui portanto já é virado para o mar. Lá ao fundo é uma ponta que fizeram agora. Ficou pronta agora. Uma ponta enorme. Olha só o tamanho daquilo. Aqui é um barco que faz cruzeiros aqui dentro desta área. Estou aqui embaixo daquela torre. Aquela torre muito alta. E aqui embaixo são os escritórios. Tentando aquela pontezinha que vocês ao bocado viram com os arcos. E isto aqui é um barco. Um barco que faz a investigação científica. Acho que é no Ártico. No Pólo Norte. Tem um helicóptero. Ali ao fundo. Ali é o aquário. que a gente já viu há pouco. Também é outro edifício muito bonito. Como podem ver. Ali foi dar uma coletiva filmada daquela pontezinha ali. Que está ali. A primeira imagem geral que eu fiz aqui da zona. É um edifício onde eu estou. Aqui nestas escadarias. Para aquele lado. Tem ali um parque. Tem ali o... Eu só estava atrás de frente. Eu não quero filmar daquela banda. Ali tem um parque de diversões. Ali embaixo. Que é uma... Não sei o que é aquilo. O pessoal está nas limpezas. Estão a limpar. Aqui é tudo assim. Muito limpinho. Também estava trabalhando no barco. Este é o helicóptero das investigações. Não se vê bem. Está tapado por aquela ponte. Aqui dá para avermelhar um pouquinho o barco. É um peixe. Tem os pessoais ali. Tem... Tem cadeiras lá dentro. Por sempre. Que é o edifício do aquário. É muito bonito. Já lá estive dentro. Tudo hidraçado. Aquela radoma. Aqui é o outro lado da ponte. Tem estes barquinhos. Tem ali um parque. Um parque muito bonito. Um parque muito bonito. Parque de diversões. Ali passa um comboio de detrás. Mas... Isto aqui é um... Não sei o que é que é aqui. Ali é um... É uma espécie de centro comercial. Eu adoro ao gosto. Aí está. Comidas e outras coisas. Restaurante e shopping. Ali é um restitivo ali também. Também é um... É tudo... Coisas para... As pessoas... De fim de semana vêm aí. Gastam dinheiro aí. Tem os restaurantes ali em baixo. Se chama o restaurante dos gatos. É o restaurante dos gatos. Eu já comi ali. Ali a entrada. Eu já... Já comi. Já almocei ali uma vez. Esta ponte nova que fizeram... Atravessa... Para o outro lado. É uma ponte enorme. Vai desde ali. Atravessa aquilo tudo ali por ali. Atravessa aquilo tudo por ali. Vai por ali atrás daqueles prédios. E depois ainda vem mais por... Por aí ó. Ali. Troca lá. É super grande. É super grande. Atravessa para o outro lado. Lá o fundo onde a gente está a ver ali. Vai desde ali. Desde ali. Desde ali até aqui. Aqui é uma outra vista do barco-museu. Este barco é um museu. As pessoas ao domingo param um bilhete e vão adentro. Já estão parados por aqui os pilares ali. É um barco de pesquisa científica. Portanto. É um museu. Aqui está o helicóptero. Acima do barco. Agora estou pertinho do edifício do aquário. E aquele ali sou eu ó. Está ali a filmar. Aquele magricela que está a colar. Estou exatamente eu. Este é o edifício do aquário. Tem aquela redoma. Aqui dá para ver o porto através do reflexo. Reflexo do espelho. A gente consegue ver o porto todo. É. Sou eu ora. Sou eu mesmo. Não é mais nenhum. Este é o parquezinho que eu tinha filmado lá de cima. É um parquezinho bonito. Tem umas cadeirinhas para a gente sentar. Um bem arranjatinho. Pronto. Eu agora já estou cá em baixo. Estou a caminhar aqui do outro lado. Filmei a bocado daquela ponte para cá. Agora estou a filmar daquela ponte para lá. Onde tem o restaurante dos gatos. E... Esta é a parte do entretenimento. A parte onde as pessoas vêm ao domingo. Ficam aqui. Portanto elas passam aqui. Umas horas. Uma, duas horas. Três. Tem lá uns parques. Tem... Tem um montão de coisas. Paga bilhetes. Porque a parte do porto. O porto é enorme. Vocês nem imaginam. A parte industrial. A parte comercial. A parte pesqueira. A parte sei lá. Bem. Até já. Aqui está o edifício muito bonito. Visto agora deste lado daqui. Está o sol de frente. Faz muita sombra. Não dá para ver direito. Isto aqui é uma loja. É uma loja que vende livros. Sei lá. É uma loja que eu já estive lá dentro. É muito interessante. Fica no primeiro piso. O meu resto não está fechado. Fiquei a entrada do restaurante dos gatos onde eu já estive. Já aqui almocei. E eles têm a entrada deste armário. Com as comidas. É tudo em plástico. É tudo imitação. Não é a prata séria. Mas eles têm. É engraçado como é que eles conseguem fazer estas coisas. Isto aqui é uma ruinha com lojinhas. Tem várias lojinhas. Tem aqui o banco. Pois é. Aqui são tudo lojinhas. Só que. Hoje é a segunda-feira. Está tudo fechado. Por isso é que. Não se vê ninguém. Esta é uma loja com bonecada. Cheio de bonecos aí pendurados. Aqui é um placar informativo sobre esta zona aqui do Porto de Nagoya. Eu vou aproximar para saber onde é que a gente esteve. Eu fiz a primeira filmagem daqui. E apanhei esta zona daqui toda. A gente depois. Aqui é onde está o barco-museu. Ali é um edifício muito alto. Que é a tal ponto que eu trouxe ali o aquário. Tem aquele parquezinho. Aqui tem onde eu estou agora. É aqui. Aqui a gente não foi. É aqui só um parque. Não tem mais nada. Aqui tem uma vista mais geral. Mas a gente aqui não foi. Este é só aqui deste lado. Pronto. Para esta zona daqui. Tive aqui umas lojinhas. Isto é vista da rua. Como é já segunda-feira não tem ninguém. Tem ali um restaurante chamado Cocó. Que é a loja conveniense. Está aberto a 24 horas. Portanto estamos lá para a cidade de Nagoya. A gente portanto mora aqui. Aqui duas linhas de metrô. É a amarela e a vermelha. A gente veio por aqui até o centro. E desceu esta linha toda aqui abaixo. Até onde estamos agora que é o Porto Nagoya. Embaixo. Mais ou menos. Aqui há dias. A gente andou por aí. A gente foi ver o centro. A torre da televisão. É aqui. Portanto neste lugar. Depois passámos até o castelo. Fomos até onde é o meu trabalho. Que é aqui nesta zona mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos por aqui. Por estas bandas. Mais ou menos por ali. Eu não sei bem. Portanto. Daí já estão a ver mais ou menos como é que é. Até o mapa da cidade de Nagoya. Só da cidade. A gente mora mesmo ali no centro. Ali. Ali naquele lugar. Se chamam em Maike. Aqui é a entrada do metrô. Eu já fui comer aqui este restaurante também. A gente vai agora por aí abaixo. Isto é o corredor. Aqui é o resto do corredor. Aqui já é dentro da zona onde a gente vai pegar os bilhetes. Aqui é dentro do LoL. Vai já descer. Aqui é a linha do metrô da cidade. Aqui é onde a gente tira os bilhetes. Tem como máquinas automáticas. Ali é o painel de informação dos preços. Ali é as máquinas automáticas onde se pode tirar desde cartões até bilhetes. Portanto. De uma viagem só. Aí as moedinhas ali que tem tudo quanto é informação. Ali é o escritóriozinho tem sempre uma pessoa para ajudar qualquer coisa que acontece. Ali é as máquinas onde se comete os bilhetes. Prontos. Agora vou sair por aí abaixo. Agradeço a vossa atenção. Vou-me despedir por aqui. E vou-me deixar com as últimas imagens do metrô da Nagoya. Isto aqui é o metrô. Vamos estar a chegar por aí. Estão as paredes. Para pagar os dispositivos de lugar para ver como é que vai. A nossa descrição é aquela. É o metrô. Está sendo visto. Tem a minha placa de função. Vou falar mais alto porque é. Faz barulho. Isto é o interior do metrô. Podem ver se tem publicidade nas paredes. E agora é só por curiosidade. Vou-vos mostrar alguns. Tem um placar que vai mostrando a informação sobre o local onde a gente está. Onde é que a gente vai. Que é a informação sobre a linha que a gente está usando. O momento. Para aplicar alguns policiais que tem aí. Pronto. Assim nos despedimos. Agradecemos a vossa atenção. E fiquem com estas flores. Mais a musiquinha. Espero que tenha sido de vosso agrado. Muitos agradecimentos. Até a próxima. E aí 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 Tava-te, naqui-sime-ta, soma-ta, Chis-sa-ku, brule-te-ta, Sa-ma-sa-no, se-i-ni-ste-ta-ke-lo... Ima-ma-da-so, 歩き疲れた君をほんの少しだけ 遠く感じてたんだよ Starting night in the moonlight 見つめたその瞳は素直な自分を 映して逃げていく 君が見えなくなって 気が付いたことがある 本当の気持ちだけで 話せたらいいと思う I love you 今は言えるよ I love you 今は言えるよ